e aí o pessoal estamos de casa nova aí ó e novinho acabamos de montar aqui a edição dos vídeos e negociou os antigos tá bom para vocês verem primeiro é bom um abraço valeu o catar fiz um catado hoje eu tenho muita peça aqui ainda algumas de lado ainda tem o combi né aqui também tem uma e algumas peças jogadas aqui mas muita coisa vai acumulando já dei fim na metade é só as coisinhas aqui ainda o original original ó só juntando peça ó tem uma combi diesel ali que tá parada nossa rapaz do céu e assim vai peça 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 lá debaixo ali no porta-mala do soviético também aqui tem um monte de peça na combi lá então e fora o que eu arrematei no leilão as peças novas de qualquer carro novo né grades parte bomba bomba elétrica muita coisa aí vai deixando espalhado onde colocar e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?